Erro no valor da venda para Hotmilhas. Pessoal, algumas pessoas estão me chamando lá no Instagram para me falar que o valor delas que elas têm para receber em relação a Hotmilhas e algumas até marques está diferente, tá? Tenho recebido aqui um caminhão de mensagem aí. E calculando com alguns alunos, chegamos a algumas conclusões. Conclusões que não estão escritas por aí, mas eu quero te convidar para você calcular para ver se é isso, tá bom? Então eu vou te explicar como as coisas funcionam. Deixa eu abrir aqui um Excel porque você vai precisar disso, tá? Não tenta fazer as coisas de cabeça porque eu vejo que quem não gosta de número sempre se ferra, olha só. Presta atenção, você tem uma venda de milhas, seja Hotmilhas ou Maxmilhas, que você vendeu 100 mil milhas, tá? Você vendeu lá a R$25,50. Então você tinha um combinado com a Hotmilhas para receber R$2.550. Mas se você entende de emissões, você sabe que dificilmente vai existir uma emissão de R$100 mil. E mesmo que exista, eles não vão emitir uma única passagem na tua conta, eles podem emitir duas, três, quatro, tá? Quem vende milhas sabe disso, né? Você colocava um lote para vender, R$100,00, R$200,00, R$500,00 mil milhas. Você colocava lá, eles aceitavam, te diziam o que era o valor, mas eles sempre usavam menos porque não tinha como usar o valor exato. Em alguns casos até usavam um pouquinho a mais, R$101,00, R$102,00 e tal. Mas o que é interessante entender é que eles perdiam dinheiro, né? Se você controla as tuas emissões, coisa que quase ninguém faz, você notava lá. Teve uma passagem que foi R$13,00, uma foi R$27,00, a outra foi R$42,00 e uma de R$6,00. Os caras perderam 2.000 milhas. 2.000 milhas que, 2 vezes 25, eles perderam R$51,00. Só que aí tem gente falando, Marrone, meu valor era R$2,550,00, mas na hora que eu fui receber lá, tinha menos. Eles me roubaram o X valor. E aí, conversando, nós vimos que, na verdade, o que aconteceu? Ao invés deles usarem 100 mil milhas, eles usaram 97,300, tá? Vou botar aqui, 97,3. Quando eu faço o cálculo do 97,3 vezes o preço, eu chego a R$2,481,00. Ou seja, eles baixaram o valor da pessoa em 68,85. Marrone, mas você acha isso correto, já que eles me combinaram? Claro que eu não acho correto. Assim como eu não acho correto, eles estarem devendo um ano. Assim como eu não acho correto, eles estarem devendo 4 bilhões. Mas, sinceramente, o que eu acho não importa. O que importa é que você precisa entender se o teu valor está errado ou está certo. Presta atenção numa coisa. Nós estamos falando de uma recuperação judicial, não de um combinado de bar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não é você decidir se você aceita ou não a diferença. Ai, Marrone, está R$50,00 a menos, mas eu nem vou pedir para corrigir. Você acha que é assim, uma bagunça? Não. Ou o valor está certo ou você não vai receber. É simples, você vai ficar para o final da... Se quem está na fila já vai receber daqui a um ano, imagina quem está errado. Me conta, o que você acha? Se quem está com o valor certo, e quando eu digo certo, é certo pelo que eles usaram. Não estou falando do R$2,500,00, tá? Estou falando que se você tem para receber R$2,490,00 e isso representa as milhas utilizadas, ou seja, sobrou aquela diferença na sua conta, esse valor está correto. Agora, simplesmente colocaram o valor lá e você fala, cara, eu não vou alterar, dá muito trabalho. Você não vai entrar nem na fila, porque é isso que eles querem. Eles querem divergências para dizer o seguinte, olha, quem estava correto, nós começamos a pagar. Esses outros aí não fizeram nada, deixa eles para o final. E aí começa a choradeira. Gente, recuperação judicial nunca é uma situação legal para todo mundo. É tipo uma separação. Não tem vitorioso numa separação. Não, mas pelo menos... Não tem vitorioso. É uma merda para todo mundo. Só que você tem que fazer a sua parte para que esse problema doa menos. O que eu quero te dizer? Se você tem o controle, se você não tem, você está perdido, né? Se você tem o controle, ou seja, se você se leva a sério, você vai pegar as suas milhas vendidas, você vai olhar lá, 100 mil milhas. Você vendeu a R$25,50, a R$13,00, a R$12,00, não importa. Você vai pegar esta data aqui. Você vai olhar as semanas posteriores, que vai mostrar quantas passagens foram emitidas. E você vai ver se a diferença de valor é referente a milhas não utilizadas. Não é simples de fazer isso. Dá trabalho e você tem que ser organizado. Se você não é organizado, você não vai conseguir fazer isso. Não adianta me mandar print no Instagram, que eu também não consigo te ajudar. Você precisa olhar no teu extrato, pelo computador, sentar a bunda na cadeira e somar. Marrone, deu certo. Show de bola, parabéns. Não deu. Opa, altera. Tá? Altera. Porque sim, a lista está uma bagunça. Não sei como conseguiram fazer tanta bagunça, mas é isso aí. O que eu quero dizer para vocês aqui? Se o teu valor estiver errado, calcule. Talvez ele não é um erro que te prejudique. Ele é um erro pelo que foi utilizado e o administrador lá fez esse combinado. Olha, quem a gente comprou 100 e usou 98, vamos pagar 98. Essas duas milhas estão na conta da pessoa. Depois, se você quiser, você briga na justiça, tá? Mas agora, se você quiser ter alguma chance de estar nesta fila para receber em 2025, presta atenção no que eu falei. Qualquer coisa, você volta o vídeo e olha de novo. Senão você pede ajuda e assiste com outra pessoa. Entenda isso. Valores errados não serão pagos. Não importa se há menos ou se há mais. Valores errados não serão... Não irão nem para a lista. Eu nem vou falar pago, senão vai ter gente que vai encher o saco dizendo Ah, mas eles nem vão pagar mesmo. Se você acreditasse que eles não vão pagar, você não estava olhando meus vídeos. Você estava vivendo. Mas você acredita. Por isso que você está aqui. Assim como eu acredito, por isso que eu faço vídeo, tá? Vai na tua continha de milhas. Olha no extrato. Vai ter lá 32 mil milhas, 13 mil milhas, 24 mil milhas. Soma tudo isso. Faz o cálculo pelo preço que você vendeu. Veja se a conta fecha. Se fechar, resolvido. Se não fechar, manda lá a alteração igual, tá? Não é simples, não é fácil, não é rápido. Mas é necessário, tá bom? Se eu tiver alguma novidade, obviamente eu faço vídeo para vocês. Fiz essa porque... Olha, algumas dezenas de pessoas vieram me falar. Eu ajudei falando, olha, calculei para ver o que deu. Alguns calcularam e deu certo. Alguns não calcularam porque não lembram de nada. Não sabem nem quanto tem para receber. Mas está tudo certo, tá bom? Conta comigo aí. Um abraço, boa sorte para nós e valeu. Um abraço, boa sorte para nós e valeu.